O fim do ano se aproxima e a expectativa para o Natal aumenta. A data deve movimentar as ruas de todo o país, levando 118 milhões de consumidores às compras. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e do SPC Brasil. De acordo com o levantamento, o Natal deste ano deve injetar R$ 66,6 bilhões na economia. 73% dos consumidores pretendem dar presentes. A especialista em finanças da CNDL, Merula Borges, destaca que depois do cartão de crédito, o PIX tem se destacado na preferência da forma de pagamento. O PIX que vem como, nesse momento, ganhando do cartão de débito e do dinheiro. O cartão de crédito ainda é a preferência dos consumidores, mas logo em seguida vem o PIX. Então, o vendedor precisa estar adaptado tanto para essa compra online, como para a digitalização e para o meio de pagamento PIX. Em média, os consumidores pretendem comprar quatro presentes para algum familiar ou amigo no Natal com um preço médio de R$ 132,00, mas 40% disseram que vão comprar presentes com um valor de até R$ 100,00. Na percepção de 70% dos entrevistados, os preços dos presentes deste ano estão mais caros que do ano passado. Entre os itens que mais devem ser comprados estão roupas, calçados, perfumes ou cosméticos, brinquedos e acessórios. E para os que pretendem pagar parcelado, atenção para não se perder nas contas. O cartão de crédito vai ser o preferido dos brasileiros na hora de ir às compras e muitos deles disseram que vão parcelar em média entre quatro e cinco vezes. Para o consumidor é importante ficar atento, já que essas quatro ou cinco parcelas que ele pretende fazer pega também nas contas de início de ano com o IPTU e IPVA chegando. É bom fazer realmente as contas para saber se vai caber dentro do orçamento com essas despesas extras que a gente tem no começo do ano. De acordo com a pesquisa, 82% dos consumidores pretendem realizar compras nos canais offline, ou seja, nas lojas de departamento ou em shopping centers. E 50% devem fazer alguma compra pela internet. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alexandra Fiore.